Talvez você esteja sendo o melhor Talvez você esteja sendo o melhor A tua história não vai terminar assim Deus vai surpreender quem não acreditou Deus vai surpreender quem duvidou Quando ver o teu cativeiro virando A cidade inteira vai comentar Agora não tem como duvidar Samuel está chegando Quem viverá Deus te exaltar Prepare os lábios você vai testemunhar Penina não acreditou Penina duvidou Mas pra surpresa dela Samuel chegou Vão ver Deus Samuel nascer Vão ver Deus Samuel crescer Vão ver Deus Samuel andar Vão ver Deus Samuel profetizar Vão ver Deus Samuel nascer Vão ver Deus Samuel crescer Vão ver Deus Samuel andar Vão ver Deus Samuel profetizar Venina não acreditou Venina não acreditou Venina duvidou Venina duvidou Mas pra surpresa dela Samuel chegou Venina duvidou Venina duvidou Venina duvidou Venina duvidou Venina duvidou Venina duvidou Deus, Samuel, crescer Vão ver Deus, Samuel, andar Vão ver Deus, Samuel, profetizar Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou